Salut tout le monde! Começamos o nosso VEDA número 1 nesse mês de abril de 2019 com uma expressão idiomática que é être un bourreau de cœur. Nós vamos aprender hoje o que significa essa expressão. Você sabe que você pode ter esse texto e o áudio lá no blog também. O link está na descrição do canal. Lembra também de se juntar ao nosso grupo VIP lá no WhatsApp com dicas inéditas, quentíssimas. Lá você recebe também todo o conteúdo antes. Vamos começar? Nós temos aqui esse pequeno parágrafo que você vai escutar em francês e depois eu volto para a gente trabalhar com ele. De chance. Ele tem muita sorte. Há beaucoup de chance. Il est grand. Ele é alto. Musclé. Musculoso. Et il a un physique agréable. Ele tem um físico, uma porte físico agradável. Il plaît beaucoup aux jeunes filles. Então, ele lhes agrada muito às jovens, às moças. Então, as moças gostam muito dele. É que a gente usa o verbo plaire. En fait, de fato, Alain est un vrai bourreau de cœur. O Alain é um verdadeiro bourreau de cœur. Ele é um algoz de corações. Ou seja, ele mata os corações. E aqui embaixo a gente vai explicar o que significa isso. Eu o vejo frequentemente passear na cidade avec des jolies filles, com moças bonitas. Et tout le monde dit, e todo mundo diz, qu'il a beaucoup de charme. Que ele tem muito charme. Então, ele seduit toutes les femmes. Ele seduz todas as mulheres. Ou seja, ele é um casa nova, é um sedutor, um homem muito atraente. Então, o Alain é um bourreau de cœur. D'accord? Agora vamos escutar novamente. Mon amie Alain a beaucoup de chance. Il é grand, musclé, e ele a um físico agréable. Ele plaia muito às jovens. Em fait, Alain é um verdadeiro bourreau de cœur. Eu vejo ele sempre se promener em vila com de jolies filles, e todo mundo diz que ele tem muito charme. Ele seduz todas as mulheres. Lembra que o texto e o áudio estão lá no blog. E lembra também de se juntar ao nosso grupo VIP do WhatsApp. O link também está na descrição desse vídeo. On se voit.